Quer saber se um celular é roubado? Confere essa dica. Primeiramente, vale lembrar que existem algumas formas de verificar se o aparelho é roubado ou não, mas nós focaremos em uma única delas, que é a verificação através do e-mail. Ele é um código de 15 dígitos que pode ser facilmente encontrado na nota fiscal da compra ou na própria caixa original do produto. O que acontece é que quando um celular é roubado, o dono dele pode bloquear o e-mail através da operadora de telefonia ou com um boletim de ocorrência. Então, para saber se o dispositivo está em situação legal, é possível fazer uma consulta do e-mail pelo site da Anatel. Para isso, você vai acessar o site Celular Legal. O endereço está aqui em cima, inclusive, então pausa o vídeo rapidinho para digitar aí no seu navegador. Vai clicar em Verificar situação e, logo na tela seguinte, clicar em Consulte aqui a situação do seu aparelho celular. Vai digitar o número do e-mail, clicar em Consultar e pronto! Uma mensagem de resposta será exibida na tela. Esse é um passo a passo rápido e fácil de fazer, além de ser uma das formas possíveis de verificar se aquele celular foi roubado ou não. Espero ter te ajudado. Até mais, tchau, tchau!